Me abrace bem forte! Nunca me sinto assim, diante de você Nunca ser tarde pra puser Sabe a estrada em Deus ou flor? Eu sempre amei! Me abrace bem forte! Me abrace bem forte! Jamais! Eu sempre amei! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL